Eu queria, a gente perguntou, a gente falou de, pô, pra quem aparecer, de, pra virar de coadjuvante, um ator principal e tal, como que sua vida foi, óbvio né, você trabalhou muito pra isso e tal, mas como que você foi se colocando a ponto da galera falar assim, não, vamos contar a história do maior narcotraficante do mundo e você ser um cara pra ser chamado, porque a gente não imagina. Nem eu imagina, porque você é maluquice do Zé Padilha, porque eu tinha, eu não falava espanhol, era magrinho, totalmente erradíssimo pro pessoal. Zero espanhol? Zero espanhol. Marmarido, mas eu... Esse pra mim tava foda, não tava mal não. Era, a escolha mais errada possível, né, pra fazer aquele personagem, mas eu caí dentro, fui lá e foi massa, cara, aprendi espanhol, vivi na Colômbia, entendi. E tem um negócio muito legal de Narcos, cara, que pra mim foi o sentimento de ser algo mais do que brasileiro. A gente no Brasil, a gente é muito assim, eu sobretudo, antes de tudo eu sou baiano, né, então tem a baianidade que é super forte, mas a gente é muito fechado, porque a gente fala português, a gente consome nossa própria cultura, nossa música. E ao redor da gente tem um mundo espetacular, cara, que são irmãos, é muito próximo, argentinos, uruguaios, paraguaios, colombianos, chilenos, é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu vejo assim, as pessoas falam assim, ah, é onde não, vai ser na América Latina, como se a América Latina não fosse aqui, como se a gente não fizesse parte. O Mítico morou também na Colômbia, né? Morou em Letícia. Morou em Letícia? É, porque já é quase na floresta, né? É, ali, fronteira com Tabatinga, ali no Amazonas. E é isso, me senti latino-americano, eu tive um sentimento de pertencer a algo maior do que ser brasileiro só. Mano, quando você interpreta um papel como esse, quando você chega em casa, você consegue desligar ou você sonha sendo ele? Você é louco, eu ia viver em casa aqui arrumando um cintinho aqui. É, você vai dormir, você fala assim, nossa mãe, eu tenho que fazer, eu vou delar a puta, eu tenho que queimar. Nossa, eu olhei a minha mãe e falo assim, eu vou delar a puta. Você consegue separar isso ou você leva muito isso pra você? Eu vou dizer, eu já tenho falado sobre isso recentemente, eu vou dizer exatamente o que eu sinto. Na minha cabeça, eu não tô pensando assim, ah, vou tomar uma cerveja, vou falar com meus filhos, vou pagar uma conta, vou ver uma novela, sei o que lá. Mas o corpo do ator, ele sente um negócio ali que fica ali dentro de você. Então, desse exemplo, já vou dar de novo pra ele ficar chato, mas eu vou dar. Várias vezes eu fiz uma cena que acabou a cena, a cena de emoção, de sei o que lá, e acaba a cena e minha cabeça tá pensando em outra coisa, eu tô tranquilo, tô trocando ideia. Aí eu pego uma garrafa, mas a minha mão tá assim. Porque isso fica aqui, entendeu? No corpo. Ficam umas tatuagens assim, que demoram pra decantar com o tempo, entendeu? O corpo mostra. Então você fez papéis que essas tatuagens devem ter sido tatuagens doídas, porque são papéis difíceis, né? Muitas, mas também tem a beleza, tem tudo, tem os dois lados, né? E o que você prefere, Vaga? TV, teatro ou cinema? Não sei se pode preferir um ou outro, né? Eu tô com muita vontade de fazer teatro de novo. Faz muito tempo que eu não faço teatro e foi aí que a gente começou, né? Eu gosto muito de teatro. Teatro? Teatro é bonito, né? Mas o que eu mais faço é cinema. Eu gosto de tudo, eu gosto de personagem bom, né? De coisa boa, trabalhar com gente boa, legal, criativa, divertida. Eu ainda tô com a dúvida do Narcos, porque eu queria saber como você aprendeu espanhol tão rápido. Rapaz, nem foi tão rápido não, porque eu comecei a fazer umas aulas aqui com a professora argentina e comecei a falar espanhol argentino, mas é como raro, não sei o que. É bem diferente, né? Xê, xô, 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 xia, né? E aí depois eu fui pra Colômbia lá, eu fui pra Medellín, fiquei lá e me matriculei lá no curso de espanhol pra estrangeiros. Era muito engraçado, porque eu tinha, assim, umas japonesas, assim, umas... Era tipo na sala de aula, tinha um cara muito louco, assim, alemão, uma pessoa pro meu perdido, assim. E eu não podia dizer pra ninguém que eu tava lá pra fazer Pablo Escobar, né? Porque as pessoas iam gargalhar na minha cara, né? Então, dizendo que eu tenho aqui pra estudar... Você tá aprendendo espanhol, você vai fazer o Pablo! É, eu vim aqui estudar espanhol só e tal. Mas eu acho que eu fui melhorando o meu espanhol conforme eu fui fazendo a série. Eu acho que eu falo melhor espanhol na segunda temporada do que na primeira. Ah, não, tá. E a confiança de falar valendo, aí sempre falando em espanhol... É, foi puxado. A mesma coisa que eu pensei do Guerra Civil no inglês. Mas no Narcos foi pior, porque o Narcos, assim, eu tava fazendo Pablo Escobar falando espanhol na frente de um bocado de atores colombianos, que conhecem aquela história muito bem. Eu começava a fazer e pensava assim, esses caras tão, tipo, achando que isso é uma piada. E como que você quer essa barriguinha aqui de... Mas eu confiei no processo, porque eu tive um processo, né? O processo é isso que eu digo, se você tem um processo... Eu pensava, meu irmão, eu me dediquei muito pra fazer isso. Foda-se também. Vou chegar e vou fazer o que eu trabalhei, entendeu? Quando você deita a cabeça no travesseiro, você pensa assim, eu não poderia ter feito nada melhor do que eu fiz. Você dorme, né? É foda quando você pensa, puta, eu poderia ter, se eu tivesse... Aí é ruim, né? Mas eu fiz tudo o que eu podia, então... Nossa, Narcos foi um sucesso do caramba, mano. Você é louco. Os memes deles... Pensando no balanço lá. Todos os memes, assim, paradinho, pensando... Nossa, isso foi muito foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti